Música Boa noite, estamos começando mais um Criar e Gourmet. Estamos aqui hoje na Faculdade Guaracá, um dos nossos patrocinadores do nosso programa Criar e Gourmet. Estamos aqui na Guaracá hoje, nosso convidado especial, que já está lá na cozinha, já está chegando para a venda, está todo no pré-preparo, o Marco Meirelles. Ele vai contar como e onde ele aprendeu a fazer esse prato e muitas coisas sobre hobby, paixão. Então agora nós vamos lá para a cozinha, o Marco já está no pré-preparo, está cortando, preparando tudo certinho, os ingredientes, para trazer para você hoje um prato muito especial. Vocês vão gostar, aguardem ele. Música Obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, fazer um pouquinho do que eu gosto. É, então o que me chamou a atenção do Marco, gente, primeiro, né, preciso contar, o Marco teve um recorde mundial do maior peixe, maior traíra. E eu vi isso no Facebook e falei, Marco, nós vamos preparar um prato com peixe, com carne, com tudo que você faz na pescaria. Enfim, conta para a gente o recorde, Marco, essa novidade é o orgulho para Guarapava. É, a gente vem trabalhando há um bom tempo, a gente já pesca há bastante tempo e a gente foi buscar informações de como homologar recordes. E a gente descobriu que um peixe nosso nacional, que é a traíra, era do recordista americano. O recordista americano tinha vindo para o Brasil e tinha homologado um recorde. Ah, tá. Então a gente foi estudar e buscou as informações e quando eu fui pescar, por coincidência, acabei conseguindo pegar um peixe de um bom tamanho, um bom exemplar. E daí a gente fez a homologação desse recorde, mandou todos os documentos para os Estados Unidos e foi homologado. Que bacana! É uma espécie, não é o maior peixe, é uma espécie específica de peixe, onde dentro daquela espécie eu consegui bater o recorde mundial. Tá vendo? Que bacana! Tá, e pescaria é o teu? É tua paixão? Pescaria é a minha paixão. Tô a paixão. Fala de pescaria, brilha os olhos. Eu sei, eu percebo isso. Marco, e me conta, o gosto pela culinária, influência, vem de onde? Porque você ama cozinhar. Eu percebo que é a tua culinária também. E da onde que vem essa influência? Não, a gente gosta de cozinhar, minha paixão é a pescaria realmente. E a pescaria traz a culinária. A gente sempre vai pescar, faz acampamento, tá fazendo comida. E o meu irmão é chefe de cozinha, né? O Felipe, ele é chefe de cozinha e sou apaixonado pela cozinha. É o meu hobby. Meu hobby. Eu, quando tô em casa, eu adoro cozinhar, adoro fazer prato, adoro inventar moda, adoro abrir a geladeira. Bom, o que que tem na geladeira? Então, vamos fazer alguma coisa, né? E o prato? Conta pra nós o prato. Então, esse prato aqui tem uma história interessante. Eu conheci esse prato numa pescaria. Nós fomos fazer uma pescaria no Mato Grosso do Sul, né? Pantanal, tal coisa. A gente foi acampar com os amigos nossos lá, ficamos quatro dias acampados. No primeiro dia fizemos um churrasquinho, final de tarde, normal, né? E daí a carne que sobrou, eu disse, não, galera, deixa comigo. Deixa comigo, porque amanhã o café da manhã é por minha conta, né? Daí pensei, não, vou fazer um carreteiro pra todo mundo, né? A gente tá acostumado, né? E eu fiz o carreteiro do jeito que eu tinha aprendido. Peguei a carne no churrasco, dei uma fritada, joguei um arroz e fiz um arroz cozido com carne. Como a gente é acostumado a fazer o nosso carreteiro tradicional. Certo. Só que, no dia seguinte, nesse dia que o pessoal acordou, tudo foi comer o carreteiro, olharam pro meu carreteiro, assim, com uma cara. Sabe estranho, carreteiro. Esse tá o carreteiro? É, por quê? Tem alguma coisa errada, meu Deus? O que que eu fiz? Não, tranquilo. Daí um dos amigos nossos falou assim, não, Marco, deixa que amanhã eu faço. Eu disse, beleza, né? Só me ensina, né? Beleza? Faz, mas me ensina. Então, daí que eu conheci o quebra-torto. O quebra-torto, ele é um prato natural do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aonde na época, Cuiabá, teve... O prato nasceu, tem a história, daí eu fui buscar a informação do prato. Ah, é, que você até me passou. Fui conhecer toda a informação do prato. Na época era de 1800, não sei quando. Teve quebrados. É, teve a Guerra do Paraguai e daí foi proibida a navegação dos... a navegação no rio Cuiabá, que era o principal rio que levava comida até Cuiabá. E nesse momento, eles na época, eles produziam o arroz e produziam a carne. Sim. Então eles faziam pratos típicos com arroz e carne. E hoje, na atualidade, esse prato aqui, ele é servido de café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Ele é um prato que ele é chamado de almocinho, né? Almocinho básico. É, é um almocinho básico, né? Um arroz carreteiro pantaneiro com ovo frito. Nossa, que lindo. Que o pessoal toma de café da manhã. O pantaneiro, realmente, ele toma de café da manhã pra poder aguentar o tranco do dia inteiro, né? É. O pessoal vai pra fazenda aqui, não são fazendas pequenas, então não tem como você estar indo trabalhar e voltar a almoçar e depois de novo. Não tem, né? Então toma um bom café da manhã e bora trabalhar. E bora trabalhar. Olha, o que a gente usa nesse teu prato? Quais são os ingredientes, Marco? Então, os ingredientes básicos do prato são carne e arroz. Certo. A gente vai estar utilizando hoje, hoje a gente vai fazer uma média de uma porção pra sete ou oito porções, mais ou menos. Certo. Tá? A gente vai utilizar em torno de umas 500 gramas, 600 gramas de charque. Uhum. Tá? E por que do charque? Na época também não tinha geladeira, né? Sim. Então a única maneira de conservar a carne é através do charque. Então a gente vai estar utilizando em torno de 500 a 600 gramas de charque. Vamos estar utilizando arroz. Ainda não sei bem certo o quanto, vamos ver. Sim. Mas em torno de umas três xícaras. Tá? Vamos estar utilizando cebola, alho, pimenta, sal, tempero de carne. Vamos estar utilizando açafrão também pra dar uma corzinha no arroz. Sim. E temperos frescos. Eu sou uma pessoa que aprendi com a minha avó a cozinhar com temperos frescos. Então nós vamos estar utilizando tominho, vamos estar utilizando salvia, manjericão, manjerona. E vamos utilizar a nossa tradicional salsinha e cebola. Então assim, a gente vai começar colocando o charque já picado, com os 500 gramas de charque. Panelinha de ferro, né? Panelinha de ferro, faz toda a diferença. A gente vai colocar um pouco de água. Um pouco de água já. Porque o charque vem muito salgado. Então a gente vai colocar um pouco de água pra dar uma ferventada no charque. Certo. E depois a gente vai jogar essa água fora. A gente coloca um tanto de água nele, dá uma ferventada, ele vai mudar um pouco de cor. Mas ele vai tirar o excesso do sal do charque. Por que que eu faço isso? Tem gente que costuma fazer com o próprio sal do charque. Mas eu tiro o excesso do sal do charque. Porque eu gosto de temperar com outros temperos. Eu gosto de ajustar o tempero depois. A gente já tirou a água do charque, já deu uma ferventada. Se for aqueles charques de pacotinho, eu aconselho a fazer umas duas vezes esse processo. E agora vem o segredo do Carreteiro Pantaneiro. Que é a questão do óleo. Então a gente utiliza óleo sem dó na impiedade. A gente utiliza na média de meio litro, um pouco mais de óleo, uns 600 ml de óleo. Pra que a gente consiga fritar bem a carne. Esse processo é um processo lento. Eu costumo falar que a comida bem feita, aquela culinária bem feita, é uma culinária que você não pode, ah, em 15 minutos eu vou fazer uma comida. Então você tem que fazer com calma, tem que fazer com cuidado, tem que fazer com carinho, tem que fazer com amor naquilo que você está fazendo. E esse prato carreteiro, eu gosto de fazer no fogão a lenha. Gosto de fazer no fogão a lenha, bem com calma. Isso é bem tranquilo, horas ali, né? Então aqui nós vamos demorar, esse processo aqui demora em torno de uns 40 minutos a uma hora. Então a gente vai mostrando pra todo mundo, conforme a carne for fritando, a gente vai mostrando e principalmente mostrando o ponto ideal, a hora que tiver finalizado, que é o momento da gente colocar o arroz pra fritar junto com a carne. Então assim, agora a gente chegou num ponto onde o óleo começa a espumar. Pode prestar atenção que o óleo já está espumando. A carne continua fritando, ainda não está no ponto certo pra gente estar finalizando a carne ou colocando o arroz pra dar mais uma fritada. E a gente tem que ir devagarzinho colocando água. Cuidado, porque o óleo está muito quente e a água não está. Então coloca-se só um pouquinho de água pra não queimar nem o óleo, nem a carne. Olha que lindo isso. Enquanto a gente vai fazendo a carne, a gente vai preparar o tempero. Então é como iniciar o preparo do tempero. Certo. O que a gente vai utilizar então? A gente vai fritar a cebola e o alho. Por que o frito ele separado? Porque como o processo da carne é um processo lento, demorado, se eu fritar a cebola e o alho junto, perde todo o gosto, perde toda a essência, vai queimar a cebola. Com certeza. Não vai chegar no ponto que a gente quer. Sou eu no caminho do meu sertão. Agora a gente chegou num ponto que é o ideal de a gente estar colocando o arroz junto com a carne. A gente não vai tirar esse óleo ainda. E a gente vai colocar o arroz pra fritar junto com a carne. Nessa quantidade de óleo não tira. Nessa quantidade de óleo. Ó, o óleo já está espumando bem. A gente vai colocar o arroz. Eu vou fazer o mesmo processo agora que eu fiz com a carne. Eu vou deixar o arroz fritar um tempo. Vou misturar o arroz juntamente com a carne. Fogo baixo, o mínimo possível. Eu vou deixar ele aqui. E vou deixar que ele frite bem o arroz e espume que nem estava espumando a carne. Depois nós vamos fazer, depois nós vamos filtrar isso aqui. Então está começando a fritar o arroz. Vai fritar um tempo o arroz. Uma questão de uns sete minutos, dez minutos de fritura do arroz. Sempre mexendo. Você perceber que começou a querer queimar o óleo. Põe um pouquinho de água junto com o óleo. É muito cuidadoso. Você viu como não é o carreteiro o nosso... Não, não é aquele nosso tradicional. O nosso carreteiro. Aí que está a diferença. O nosso carreteiro tradicional é bem diferente. A gente vai agora escorrer todo esse óleo. A gente vai utilizar, no caso, pessoal, uma peneira de aço. Não utilizem, por favor, peneira de nylon nem nada para não ter risco nenhum. E esse óleo a gente não vai jogar fora ainda. Então agora vem o processo do cozimento do arroz. Vamos tirar aquele nosso tempero que a gente tinha feito. A cebola e o alho frito. Já está frito, então não preciso fritar ele novamente. Eu vou colocar ele junto aqui. Quem não gosta de cebola, não precisa necessariamente ter a cebola. O alhozinho eu acho legal com relação a tempero, mas tem pessoas que não gostam da cebola. E agora a gente vai fazer o cozimento. A gente vai colocar duas medidas de água para uma medida de arroz que a gente utilizou. Então a gente utilizou três conchas dessa de arroz. E agora a gente vai colocar três conchas dessa de água. Seis, o dobro, né? Isso, o dobro, exatamente. Então agora eu estou com a panela desligada, tá? Para mim poder acertar o tempero. Tudo que eu fizer agora, o charque já saiu todo o sal dele. O alho já está, a cebola está misturada, já não tem problema. Agora eu vou acertar o tempero. Então assim, pessoal, a gente vai utilizar alguns temperos. Eu particularmente, como eu já falei no início, eu prefiro temperos frescos. Então a gente vai utilizar o manjericão, tá? A gente vai utilizar um pouquinho de manjericão, tá? Vamos utilizar um pouquinho de manjericão. Vamos utilizar a sálvia, tá? Vamos utilizar a sálvia fresca também. É outra coisa, né, Marco? Sálvia, tempero fresco é o que há. A gente vai utilizar a manjerona, vamos utilizar um pouquinho de manjerona. E vamos utilizar um pouquinho de tomim, tá? Por isso que nós fazemos o tempero, tá? Além disso que a gente utilizou, a gente vai estar utilizando tempero de carne, tá? É aquele tempero, esse aqui é o tempero industrializado, tá? E a gente vai utilizar o açafrão. O açafrão, ele dá cor, apesar do nosso arroz já ter uma corzinha. Uma corzinha própria mesmo, da panela, da panela, da fritura, tudo. A gente vai estar utilizando o açafrão também para estar fazendo esse tempero, tá? A gente vai utilizar um pouquinho de açafrão, não vamos utilizar muito, tá? Porque não é, nós não vamos dar cor com ele, a gente só vai ajudar a gente a fazer. Então tá aí o prato, a gente vai misturar ele, nós vamos provar para ver se tá legal. E nós vamos fazer o ajuste fino com sal e pimenta. Ok. Ok? Então é isso aí, o nosso prato tá pronto. E quantos minutos, Marcos? Agora vem o macete. Opa, segredo. A gente tem, quer dizer, eu já falei vários, né? Mas esse é um dos segredos desse prato. Fogo mínimo possível. Se você tiver um fogão que você não consegue diminuir tanto fogo, faz em fogão a lenha, afasta a panela da chama. Dá um jeito, mas tem que ser no baixo. Tem que ser no fogo mínimo, fogo mínimo possível. O próprio arroz, que a panela desligada já deu um, fez um cozimento, podem prestar atenção, ele já deu um cozimento, tá? Daquele arroz frito que a gente tinha, para esse arroz já estar cozido e nós estamos com o fogo desligado. E agora nós vamos ligar no fogo mínimo possível e vamos deixar ele secar. Como se fosse fazer um arroz branco normal, tem que secar toda a água. Exato. Mas não vamos deixar ele molhado, esse arroz é um arroz seco. Seco. O arroz está quase terminando o cozimento dele. Falta pouquinha água para terminar o cozimento. E eu gosto de utilizar um macete para saber quando o arroz está pronto. A gente escuta o arroz. Você coloca o ouvido próximo da panela e escuta ver se já secou toda a água ou não. Então, ele está quase terminando, a gente já fez o ovo, a gente utilizou aquele óleo, que a gente escorreu todo o óleo aqui, utilizou um pouquinho de óleo para fazer o ovo mexido. E depois daqui a pouco a gente vai estar montando o prato. E umas galinhas, ai, ai, tem um quintal, uns pés de fruta e de flor. E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Tá aí, pessoal, estamos aqui com o nosso prato que o Marco Meireves apresentou um presente e preparou. Marco, confesso que eu estou curiososíssima para provar esse prato. Bom, quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Você já está convidado para os próximos programas, fazer os peixes com eles. Vamos ver. Então vamos provar essa delícia, quero ver o quebra torto. Apesar de ser um prato que é tipicamente tomado de café da manhã, com café preto, a gente fez um preparo todo especial, como se fosse para uma janta, né? Fizemos um acompanhamento de um vinho, vinho tinto, seco, com certeza, para estar acompanhando esse prato. Nossa, então, brinde, obrigada. Fechou, parabéns, uma delícia. Obrigado. Pessoal, ficamos por aqui com o nosso Criar e Gorminho. Um abraço a todos os colaboradores do nosso programa, inclusive a Faculdade de Guaracá. O Empório do Henrique, um beijão para a Giselinha, ó. Vinho top da Giselinha. Vinho, tá aí. Chique. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Que vida boa, sabor caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa, sou eu no caminho do meu sertão. Tchau, tchau.